Fala galera, logo ao tempo.com.br, eu sou o professor Álvaro, mais uma aula de genética. Então, mais uma aula de biologia na genética aqui. Então, pessoal, eu decidi botar uma videoaula para exercício para vocês, para a gente ir fixando essa matéria da genética aí. Genética é que nem aquela coisa de matemática, né? A matemática só aprende fazendo exercício, então vamos fazer um exercício sério. Vamos lá, primeiro exercício aqui então. A Maravilha e Jalapa, uma flor vulgamente conhecida por Maravilha, apresenta plantas com flores vermelhas e plantas com flores brancas. Perfeito, é aqui tudo bem. Cruzadas entre si, a geração F1 dará flores de coloração rosa, ou seja, cruzei vermelho com branca e achei rosa. E ele disse aqui, F1. Então, ele está dizendo que a minha geração parental, a geração que deu origem em F1, era todo homozigota dominante e homozigota recessiva, né? Cruzei homozigota dominante com homozigota recessiva. Achei então flores rosas. Quando eu fiz, aqui ó, intercruzantes elementos dessa geração, ou seja, fazendo autofecundação em F1, na geração F2 aparecerão flores brancas, rosadas e vermelhas na proporção 1 para 2 para 1, respectivamente. De acordo com o enunciado, você pode concluir que se trata de... Pessoal, se eu tenho flor vermelha, cruzo com flor branca, quando eu faço esse cruzamento, eu encontro indivíduos homozigota dominante e homozigota recessiva. Quando eu cruzo e o fenótipo é intermediário, ao meio termo, eu tenho uma dominância incompleta ou ausência de dominância. Alternativa E, aqui embaixo. Feito? Então, vamos para o próximo exercício. Bem teórico aquele primeiro exercício. Bem teórico, catanduva. Eita, catanduva. Cruzando-se galo branco com uma galinha preta, sendo ambos homozigotos para seus respectivos caráteres, e com ausência de dominância, ou seja, uma dominância incompleta, é a mesma coisa, são sinônimos, tá? Obtém-se em F1 100% de indivíduos azuis. Ou seja, vamos utilizar o alento que eu quiser, a letra que eu quiser. Vamos usar Gzão, Gzão. Vamos usar diferente. Gzão, Gzão, cruzou com Gzim, Gzim. Na F1 eu achei Gzão, Gzim, para F1. 100% dos indivíduos, então, azuis. Então, esse daqui, o homozigoto era branco e pretão. Preto. E a branca cruzou, achou azul, tá? Beleza. Ausente de dominância é o bem inteiro, o azulzinho é o bem inteiro. Do cruzamento dos indivíduos de F1, obtém-se em F2 a seguinte relação fonotípica. Então, quando eu fizer esse cruzamento, o que eu vou... Então, F1, geração parental e F2. O que eu vou achar na F2? Vamos lá, vamos fazer aqui só para a gente ir treinando. Lembra, né? O nosso quadrinho de pinê. Então, eu vou botar Gzão, Gzinho. E o 1 tem que estar deitado e o outro tem que estar em pé. Gzão, Gzinho. Cruzei os dois indivíduos. Gzão, Gzão. Gzão, Gzinho. Gzão, Gzinho. E Gzinho, Gzinho. Né? Sem batalha naval, desce, escorreu aí, né? E aí, pessoal, eu tenho uma proporção em qual eu vou ter um quarto dos indivíduos sendo pretos, dois quartos dos indivíduos, aqui ó, dois quartos, um, dois, dois quartos dos indivíduos sendo azuis, né, ó, azuis, héteros e gordo. E o outro num quarto, o outro num quarto vai ser branco. Então, se a gente fizer na porcentagem, um quarto é 25%. Então, eu vou ter 25% dos pretos, 50% serão azuis e 25% serão brancos. Aqui, ó, preto, azul e branco. 25% dos dois e 50% vai ser azul. Tranquilo? Barbadinha, né? Ausência de dominância de novo caindo aí na nossa questãozinha pra gente fixar. Então, vamos ver o terceiro aí, vamos ver o próximo exercício. Seguinte, nesse próximo exercício, então, após o seu retorno à Inglaterra, Darwin, né, o gênio Darwin, que a gente ainda vai falar em evolução, casou-se com sua prima Emma. Ô Darwin, uma prima não dá, né? Com quem teve 10 filhos? Dois pais, três morreram. Ó, que pena, né? Suponha que uma dessas mortes tenha sido causada por uma doença autossômica recessiva. Foi causada por uma doença autossômica recessiva. Prefeito? Eu tenho dois indivíduos que são normais e surge essa característica autossômica recessiva. Lembra o que significa autossômico, né? Quando ele te diz que a característica é autossômica, significa que o indivíduo terá, no máximo, dois alelos pra essa característica. Nesse caso, qual seria o genótipo do casal protestante? Dois indivíduos normais que têm um filho com a doença. Ou seja, o alelo está escondido em cada um deles e surge na sua prole. Então, eu tenho que os indivíduos serão asamazim e asamazim. Ou seja, o Darwin e a Ima eram héteros e gotos. Cruzo esses indivíduos héteros e gotos, olha aqui, ó. Cruzo eles e aí eu tenho, ó, asamazão, asamazinho, asamazinho e asinhazinho. Olha aqui, ó. Surgiu o recessivo ali que vai ser o que vai apresentar doença. Então, a alternativa E, o casal, o Darwin e a Ima eram héteros e gotos. Beleza? Héteros e gotos. Próximo exercício ainda vamos ver. Então, tudo aí pra gente ir treinando esse chiqueirinho aí, né? Pra ir treinando o quadro de pineto. O albinismo nas plantas, ou seja, a incapacidade de sintetizar clorofila, né? Incapacidade de sintetizar pigmentação. É um caráter recessivo em muitas espécies, inclusive na nossa. Uma planta de fumo héteros e goto, para o albinismo, héteros e goto, tá? É auto-fecundado, ou seja, cruzou com outra héteros e goto, né? Um deitado e o outro em pé. Pra fazer cruzamento tem que ser um deitado e um em pé, beleza? E 600 de suas sementes são postas para germinar, tá? Então, que fez a auto-fecundação, gerou 600 sementes, E essas 600 sementes, 600 sementes, foram colocadas, foram plantadas. Quantas, teoricamente, levarão as plantas albinas? Serão plantas albinas, né? Quantas, teoricamente, terão o genótico parietal? Bom, beleza. Quantas terão o genótico parietal? Vamos primeiro lá. Bom, quantas, teoricamente, levarão as plantas albinas? Então, no meu cruzamento aqui, eu já vou ver tudo isso, ó. Azão, azão, bota o azão aqui e desce o azão ali. Bota o azão aqui e vem o azinho aqui. Desce o azão, o azinho do lado. Azinho, azinho, beleza. Primeira pergunta. Quantas, teoricamente, levarão plantas albinas a serem albinas? Azinho, azinho. Ou seja, um quarto delas serão albinas. O total é 600. Então, são um quarto de 600. 600, multiplico. E aí, eu divido, na verdade, né? 600 por 4 vai dar, né? Escorregando 150, né? 150 plantas vão ser albinas, beleza? Então, eu posso estar na alternativa A ou na alternativa B. Quantas, teoricamente, terão o genótico parietal? Qual é o genótico parietal? Azão, azinho e azão, azinho. Ou seja, dois quartos. Dois quartos vezes 600, né? Dois quartos de 600, matemática, né, queridão? Vamos lá. Então, corta aqui, né? Um meio, ou seja, divide 600 por 2, dá 300. Então, 150, tal até, né? Então, 300, né? Tá? 150 e 300, porta aberta. Alternativa A. Feito? Então, a alternativa A pra essa questãozinha aí, bem simplesinha, pra nós ir treinando o nosso quadrinho de pinê, pra tu não ter dúvida nisso daqui. Próxima questão. Um doador universal. Opa! Tipagem sanguínea, né? Já viram a aulinha de tipagem sanguínea? Então, vamos lá. Um doador universal casou-se com uma mulher do tipo sanguíneo B. Se ele é doador universal, significa que ele é do tipo sanguíneo? Ó! Né? Ó! Então, seu genótico é izin-izin. Casou-se com uma mulher do tipo sanguíneo B. Se ela é do tipo sanguíneo B, ou ela é homozigota. Aí ficou feio esse meu B aqui, hein? Vamos arrumar aqui, ó. Tá? Ou ela é hétero-zigota. Beleza? Casou-se com um indivíduo B. Marque a alternativa correspondente aos prováveis grupos sanguíneos dos filhos do casal. Então, pessoal, quais vão ser os possíveis grupos sanguíneos? Ou B, que ele pode passar, e aí o outro vai passar o izinho. Ou, se essa mulher for hétero-zigota, tipo sanguíneo B. São os dois tipos que podem surgir de um cruzamento de um indivíduo B com O. Ou é B, ou é O. Tranquilo? Então, grupo B ou O, alternativa B. Se aparecer em grupo sanguíneo A, é porque o leiteiro ou o padeiro, alguém aí se meteu nesse negócio todo aí. Tá? Então, qual é a nossa alternativa mesmo? B. B, tipo Céfalo. Né? Vamos lá. URGS. Universidade Federal dos Galdérios. Né? Vamos lá. Em genética, o cruzamento teste é utilizado para determinar. Ó, o cruzamento teste está lá na videoaula de eredogramas. Tá? Então, primeira partezinha da aula é sobre cruzamento teste. Se tem dúvida, dá uma olhada lá. Né? Dá uma pausa aqui, abre outra aba, olha lá o videozinho. E aí, cruzamento teste serve para quê? O que é o cruzamento teste? Eu pego o indivíduo e cruzo com o recessivo. Esse indivíduo, ele vai ser um indivíduo que apresenta o alelo dominante e eu quero ter certeza, né? Se ele é homozigoto ou se ele é heterozigoto. E aí, através do cruzamento teste, eu descubro, vendo a prole dele, qual é que é o genótipo desse indivíduo. Então, vamos lá. Número de genes responsável por uma característica? Não, não. O padrão da elança de uma característica? Também não, né? Isso daqui eu já tenho que saber que o padrão da característica é a dominância completa. Recessividade de uma característica? Também não é por isso. Recessividade seria a presença de recessivos, a surgimento de alelos excessivos. O grau de penetrância de uma característica? Penetrância também não tem a ver com isso, né? Com graus de penetrância de alelos a gente vai ver mais à frente. A homozigose ou a heterozigose de um dominante. É isso aqui que a gente está vendo, né? Então, o cruzamento teste serve para eu descobrir o genótipo de um indivíduo com característica como fenótipo dominante. Perfeito? Mais uma questãozinha aí, ó. PURG em São Paulo, tá? Então, na genealogia abaixo, então está ali um desenho de genealogia, um eletrograma, né? Bonitinho pra ti. Na genealogia abaixo, as pessoas indicadas pelos números 1, 2, 4, 5 e 7 apresentam uma anomalia condicionada por um gene autossômico dominante. Ó, então eu vou fazer esse quadrinho aqui rapidinho. Porque ali, ó, eu não consigo, né, na TV escrever nada, né? E se eu for escrever na TV, o pessoal da produção vai me matar, vai querer que eu pague uma TV e eu não vou querer pagar TV pra eles. Né? Então, deixa eu ajeitar aqui que eu vou fazer 7 aqui e aí o 6 e o 7 cruzaram e tal. Aqui tá o 1 e o 2. Beleza, ele diz que as pessoas indicadas por 1, 2, 4 e 5 apresentam uma anomalia dominante. Beleza? Ah, e o 7, o profissão me avisou aqui que o 7 também, o 7 também, beleza? Tá ali o 7, tudo pintadinho. E o 3 e o 6 são normais, beleza? Então eu não vou pintar, né? Lembra que os pintadinhos são os afetados, hein? Após a análise da genealogia, pode-se concluir que apenas as pessoas indicadas por um dos números 1 e 2 são héteros e gotos. Então, 1 e 2, tá aqui, 1 e 2. Apenas eles são héteros e gotos. Vamos ver se é só eles que são héteros e gotos. Eles são héteros e gotos? Beleza, são 1. Por que eu tenho certeza que eles são héteros e gotos? Porque eles têm uma característica dominante, porém surgiu um indivíduo que não tem a característica. Então esse indivíduo provavelmente é o homo e goto recessivo, né? Que é o normal. Então o normal é ser recessivo neste caso aqui. Mas eu tenho certeza que, por exemplo, o 5 não é héteros e goto. O que ele está dizendo? É apenas as pessoas indicando. Não, não é apenas. O 5 também pode ser héteros e goto. Então não é apenas o 1 e 2. O 5 também pode ser héteros e goto. A pessoa indicada pelo número 4 é o homo e goto. A número 4 é o homo e goto? Não tenho certeza, né? Não posso dizer com certeza isso. Por que? Porque se ela pode ser homo e goto, ela pode ser héteros e goto. Ela só teve um filho, né? Não posso ter certeza sobre isso. Esse daqui eu sei que ele é o homo e goto recessivo. Mas quanto ao 4, não posso ter certeza que ele é o homo e goto, porque ele também pode ser héteros e goto. Feito? Beleza. A pessoa indicada pelo número 3 transmitiu o gênio recessivo para o seu descendente indicado pelo número 7. Então o 3 passou recessivo para o 7? Sim. Obviamente que sim. Eu tenho absoluta certeza que esse cara tem que ter um azinho. Por que? Porque ele só produz gavetas azinho. Então ele passou esse alelo recessivo para o 7, com certeza. Então, alternativa C de conseguir. Vamos ler aqui as outras. Não há possibilidade de uma pessoa indicada pelo número 5 ser héteros e gota. Como não há possibilidade? Claro que há. Qual é que é essa possibilidade aí? Vamos fazer rapidinho. Azão, azinho. Cruzado com azão, azinho. A possibilidade dela ser héteros e gota é? Azãozinho, 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 azinho. É? Dois fatos? Sim? Não. Não. Lembra lá. Eu já estou vendo ele. Eu sei que ele não é normal. Ele é pintadinho. Ele tem um alelo dominante, com certeza. Então a chance é dois terços deles ter héteros e gota. Vamos lá. O casal indicado pelos números 6 e 7 não poderá ter descendentes com fenótipo normal. O 6 e 7 não poderá ter fenótipo normal. Claro que poderá viver em uma zinha aqui. Então pode ser que ele seja um normal assim. Feito, pessoal? Beleza. Então fica a alternativa C de conseguir. Vamos lá. Então, feitoria. Eu achei que tinha mais um exercício, não tinha? Uma oi. Né? Mas que beleza, então, pessoal. Alguém de exercícios para vir fixando uns exercíciozinhos básicos para vir te acostumando com a genética aí. Feito, pessoal? Meus queridos, foi uma alegria imensa, uma satisfação mendonha. Beijo de Minion, uma hemorragia de prazer e até a próxima aula. Tchau, tchau. E aí, galera, tem uns beijinhos aqui que eu guardei com muito carinho no meu bolso. A Joyce Iziane, o Carlos Vilar, o José Nildo Vasconcelos. Grande abraço para vocês. Alessandro Escovedo, Heitor Tavares, Pedro Coutinho, Michael Antônio Rodrigues. Tem mais um monte aí, eu não vou ficar perdendo muito tempo, senão eu vou perder muito tempo. Tchau. E aí, galera.